Oi pessoal, meu nome é Igor e eu tô pronto pra esse desafio. Bora começar? Ah pessoal, tô fazendo dance. Bora continuar o vídeo? Galera, terminei meu dance e ficou maravilhoso. E eu quero agradecer a Cacau Foods e até de artesanatos que me pertenciam esse lindo avental. E os confeitos da Cacau Foods estão muito gostosos. Muito obrigada. E lembrando, a minha amiga Sofia que me fez o convite pra esse super desafio foi o primeiro de muitos. Agora eu vou é comer essa delícia. Tchau. Tchau.